Boa tarde a todos, estamos aqui nesta cidade linda, Canhotinho, vivendo o movimento da Missa do Vaqueiro. Olha ele! Então tá aí, olha, hoje uma grande festa aqui na cidade de Canhotinho, a Missa do Vaqueiro, a movimentação tá grande, já está vindo lá de Olho d'Água, nós estamos por aqui mostrando como estão as coisas, como está a preparação, a Missa do Vaqueiro. Nós estamos por aqui mostrando tudo para que vocês vejam, como está aqui a movimentação, muita gente, o Nusprende. E aí, senhor, olha ele! Nós estamos por aqui, olha o seu Zé, um abraço, seu Zé, para o senhor, Deus abençoe! E nós estamos por aqui, vivendo este momento lindo de hoje, muita gente, muita movimentação, todo mundo junto, todo mundo feliz. Quero agradecer primeiramente a Deus, segundo aos organizadores desta linda festa, prefeita Santa Paz, Marco Torres, deputados, vereadores, secretários, Vocês que vieram nos cavalos dos povoados, vocês que estão organizando as carnes, as bebidas, que Deus abençoe todos, porque a festa é bonita, é muita gente, é muita movimentação. Como estão junto? Como estão junto? Como vem nesse dia? Para que você veja o povo aí, todos lá, para que você veja, muita gente, nós estamos por aqui mostrando como está a movimentação. Para que vocês vejam, veja aí, olha, muita gente. É muito fio, é muita fio, nós estamos por aqui mostrando como está a movimentação aqui em Canhotinho. Para que vocês vejam. E aí, como está a movimentação? Então eu quero agradecer a todos por essa grande festa. Estamos sempre juntos nesse momento tão esperados de todos os canhotinhos. Nós estamos por aqui mostrando como está a festa. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que maravilha! Valeu! Obrigado! Vamos lá, Chico! Vamos lá, o vaqueirinho. O vaqueirinho, o vaqueirinho mais novo da festa! Para vocês verem aí que coisa linda. Eu sou o Maquela! Valeu! Abra! É meu irmão! É filho do meu pai! Valeu! Muito bem, Chico, em todo canto. Nós estamos todos vaciando. Para que vocês vejam. A movimentação. Tem muita gente. Em todo local tem gente. Nós estamos mostrando. Aí, irmão, aí. E aí, irmão! Dia 1º de outubro, vota sete, viu? Vota no sete aí, ó. Vota sete. Para que vocês verem, meu amigo. Valeu, Chico! Um abraço! Valeu, Brando! Nos abençoe. Vamos caminhar! Vamos juntos! Nós estamos aqui mostrando tudo para vocês verem. Olha! Tanta gente! Todo mundo! Como está a movimentação? Olha a movimentação! Olha a movimentação! Tanta gente! Todo mundo! Para que vocês vejam como estão! Essa linda movimentação! Em todos os lugares do Rio! Como está! Essa movimentação! Nova cidade, Claudinho! Estamos sempre juntos nessa grande série! Muita paz, muito amor! Tchau! 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 Tchau!